Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Tacheper, galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Mano, e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um episódio da nossa série de mods aqui no canal Galerinha, sim, hoje bora tá vendo mais mods incríveis demais que monsters Que galera, hoje tem mod engraçado, tem mod bizarro e tem mod muito da hora que dá detalhes muito legais Para o nosso querido Mais Segui Monsters, então já bora começar, é claro, lembrando Aí embaixo no comentário fixado tá aí o link de todos os mods pra vocês estarem baixando Só funciona no Mais Segui Monsters Steam E galera, já bora começar com aquele mod pack que eu tinha trazido uns vídeos atrás aí Dos monstros Cursed, e ele lançou uma atualização com mais monstros E bora começar com o sabuguinho mamutinho, que coisa mais linda, meu Deus Pra quem é hater do sabuguinho e gosta do mamutinho, agora você pode gostar do sabugutinho Mamutinho peludo, eu não sei como que você vai chamar esse novo monstro aí do universo de Mais Segui Monsters Mas eu sei que ficou muito engraçado, ficou muito legal esse sabuguinho aqui Eu acho que o mamutinho zoeiro vai gostar desse sabuguinho aqui, já que ele não gosta muito assim de sabuguinhos Desse sabuguinho aqui eu acho que ele vai gostar, mano E aqui a gente pode ver que tem outros mods que a gente viu naquele outro vídeo Mas também tem alguns mods novos aqui como esta Woob Box Que eu acho que é um personagem de Salt Park também Porque eu vi que ele colocou muitos, muitos personagens de Salt Park nesse mod pack Eu não conheço muito bem, eu sei que é um desenho bem bizarro assim Mas tá aí a Woob Box e outro mod também que ele colocou Que não muda muita coisa, mas é engraçado É a nossa querida parsona Com a cara do spirit Mano, olha a cara dessa parsona Ela parece que é um spirit feliz É um spirit que tá pedindo algo com esses olhões assim de gato Mano, olha isso, velho Muito, muito bom Eu curti, ficou muito engraçado Ficou bem cursed também, né Mas cara, tá incrível Tá muito, muito legal, cara Esse daqui Os outros mods a gente já viu já naquele outro vídeo Então a gente não precisa ver nesse aqui E um mod, já pulando pra outro mod A gente já vai continuar com esses mod packs aqui Outro mod que eu coloquei aqui no meu Masked Monsters E cara, eu achei muito da hora É um mod que modifica ali, mano A borda dos elementos Sim, é somente isso Mas praticamente ele melhora a aparência dos elementos E a gente vai ver aqui, mano Olha só que da hora que fica, pessoal Fica muito bonitinho O elemento de planta O elemento de terra O elemento de água, de frio Eles ficam com a borda na coloração dele Cara, fica muito, muito bonito O elemento mítico também O elemento aqui dos Jipsers Ficou um pouquinho bugado aqui Mas vocês podem ver que todos os elementos Tem esse detalhe Ainda tem outras ilhas Também os elementos estão com esse detalhe Se a gente for dar uma olhadinha Aqui no Santuário Macho, galera Olha só esses elementos, mano Olha esse elemento psíquico Quanto ele ficou bonito, mano O elemento de osso também O elemento de luz O elemento das fadas aqui Cara, ficou muito, muito lindo Mano, olha esse elemento Mano, esse elemento psíquico Com o elemento das fadas Desse jeito Ficou muito, muito bonito É algo bem simples Mas, cara Deixa o jogo bem mais bonito, mano Olha isso Olha esses elementos, cara Olha os elementos do Encantamorfo Que coisa linda Eu disse, né, mano É um mod simples Mas é um mod muito da hora O Santuário Macho aqui No Mais Que Você Existe Tá totalmente sem nada, mano E agora já bora ir direto Pra outro mod Que eu coloquei aqui Que é o mod De um Ublen Raro Que é claro O mod do nosso querido Sapovudo Raro No estilo do Sabuguinho Raro Pessoal Olha só Que legal que ficou É inspirado no Sabuguinho Raro Por isso Que ele taca ali com os ovos Do Sabuguinho Raro Também tem Um lacinho na cabeça dele Um olho ali perdido ali Que ele também tem E é claro Ele tem essa coloração Na forma de rosa Assim Porque o Sabuguinho Raro Também é rosa E mano Ficou muito bonitinho Eu achei bem legal Com certeza Eu acho que deveria ser assim O Sapovudo Raro Se fosse existir Porque já que ele utiliza Só ovos de Dom Sapo E Sabuguinho Com certeza ele deveria ter Essa coloração E essa cor meio laranjada E amarela aqui embaixo Com certeza É do Dom Sapo Raro Que é amarelado Com um pouco de rosa também Então por isso Que ele ficou desse jeito Cara eu curti muito mano Eu achei muito bonito O nosso querido Sapovudo Raro Queria muito que existisse O Blins Raros Pra eles serem assim Cara ia ser muito Muito legal Mas ia ser bem complexo Então eu acho que Nunca vai ter no jogo Mas ia ser bem legal Com certeza Galerinha outro mod Que a gente vai estar vendo aqui Mano É um mod Feito por um brasileiro Mano Na verdade A ideia do mod Foi feita pelo Cal né mano Vocês conhecem muito bem o Cal Ele tem uma série Onde ele transforma Os monstros mágicos E os monstros de fogo Em raros e épicos Lá no shorts Do canal dele Ele também faz uma série Lá né mano Com esses monstrinhos Que é muito Muito da hora E um brasileiro né mano Que eu acho Que o nome dele é Eric Se eu não me engano Ele colocou Essa criação do Cal Dentro do My Sick Monsters Que é A Estouradora Rara Galera E vocês estão vendo aí Mano Essa Estouradora Rara Ficou muito Muito da hora Mano Quem criou ela Foi o Cal né mano Então ficou muito Muito legal Mano Olha só Os olhões Que ela tem aqui Cara Eu achei incrível Achei muito da hora A coloração dela Também é muito bonita Esse verde Eu achei incrível E mano Olha isso Esses olhos aqui Com essas veias Mano Ficou muito Muito da hora Eu curti muito Eu já tinha visto Claro Lá na série do Cal Quando ele postou os shorts Mas aqui dentro do jogo Ficou muito da hora Com a animaçãozinha dele Fazendo o som Ficou muito legal Olha isso mano Olha só Os olhões ali Mano Está talando Ficou muito Muito top E eu espero Que o raro De verdade Quando chegar no jogo Seja desse jeito Porque se for desse jeito Vai ser muito top Bom E para quem disse Que na ilha de frio Só tem um mítico Eu acho que vocês Estão bem errados Pois na minha ilha de frio Eu tenho o Strombone E eu também tenho A nossa queridíssima Dandidão Alta voz Galerinha Sim O novo mítico Que lançou exclusivamente Aqui para o meu Mais segui monsters Está aí na tela E vocês estão vendo Mano Olha esse mod Cara Que coisa incrível Mano Esse aqui ficou Muito Muito bom Cara Realmente A Dandidão Tem um estilo ali Ela parece bastante Com o Avestruz Porque eles são Aves Então eles são Bem parecidos E mano Esse mod Ficou muito Bem feito Até a Dandidão Rara Ficou muito boa Ela com duas Cabeças ali A coloração do cabelo Diferente também Cara Eu achei Incrível Mano Ficou muito Muito bom Ficou muito legal E eu curti Muito esse mod Aqui Ficou bem engraçado Ela com esses olhões Essa cara dela Mano Ficou da hora A nossa querida Dandidão Alta voz Eu amei Aqui embaixo A gente também Tem uns tampos Aqui Do Como que é o nome É Salt Park Acho que é Salt Park Eu estou confundindo O nome dos negócios O pessoal vai ficar bravo Comigo Mas é do Salt Park Mesmo E tem mais mods Para a gente estar vendo Também desse mod Pack Bora estar vindo aqui Nelijar Só para a gente conferir Se tem algum mod Que eu acabei deixando passar Tem esse aqui também Da Bambolinha Que vocês podem ver Que é outro personagem Eu tenho quase certeza Que é outro personagem De Salt Park Eu não conheço Então eu não vou dar Muitos detalhes Sobre ele Mas ficou interessante Na Ilha de Água Eu acho que não vai ter Nenhum mod Que eu já tinha olhado antes Só tem a nossa Dandidão Alta voz Mas não tem nenhum Outro novo mod Tem também a nossa Parsona aqui também Com a cara Do Spirit Cara Esse aqui eu amei Ficou muito bom Mas agora Na Ilha de Terra Eu sei Que tem alguns Modzinhos Bem legais Eu vou começar Claro Pelo que eu achei Mais interessante Que é A nossa querida Banda de rocha O Ubi Box É galerinha Nem a banda de rocha Escapou de se tornar Uma Ubi Box Galera Olha isso Mano Olha Que da hora Mano Agora São várias Ubi Box Em uma só Só faltou o pezinho Ali Do Banda de rocha O pezinho Da Ubi Box Mas cara Olha isso Ficou muito Muito bom Todo monstro Ubi Box Fica bom Mas esse aqui Ficou muito da hora Porque ele até modelou Cada cabecinha Do Banda de rocha Para ficar No formato Da cabecinha dele E também parecer Com a Ubi Box Ficou muito Muito bom E tem outro Mod aqui também De Salt Park Que é esse aqui Que eu sei Que esse personagem Ele é bem horrível Então eu não vou Dar muitos detalhes Para ele Porque mano Eu vi alguns episódios E mano Eu achei horrível Eu achei simplesmente Horrível esse desenho O desenho Tá O desenho Mas o mod Ficou muito bom Eu curti muito Eu amei muito No Refúgio de Fogo Eu vi que tinha um mod Também da nossa querida Mano Mano Filha Coruja Cara Olha isso Mano Que que é isso Também é Salt Park Com certeza Mano Mano Que isso Que bicho Bizarro Ficou muito bom Ficou muito Muito Curse Mas ficou Muito Engraçado Mano Tem também essa Kaina Que eu não sei se eu mostrei No último vídeo Mas eu não consegui entender O que ela é Eu não consegui compreender O que é Eu até tinha visto Que tem um mod Lá na Ilha Tribal Que é esse mod Da Kaina Mas também mudava A Ilha Tribal Não sei se é por causa Do Sprite mesmo É É por causa do Sprite mesmo E aqui tem A nossa pompom Aqui né Com esse Esse é o rosto dela Aqui E mano Por último Pelo que eu consegui ver Aqui mano Tem um mod Na Ilha de Amber Que eu vou ter que entrar No top 3 aqui Do ranking semanal Para a gente estar vendo Que mano Esse aqui me quebrou Quando eu vi Eu ri muito Cara Eu achei muito engraçado Se o meu jogo carregar E a gente sair Dessa pompom aqui Eu vou ficar feliz Né pompom Deixa eu ir Deixa eu ir Pompom Terroki Aí Obrigado Obrigado Tamo aqui Nessa Ilha de Amber Né da Steam Cara Uma Ilha de Amber Simplesmente Incrível né Muito bem evoluída Temos aqui A nossa abelha coruja Mano olha ela com a skin Cara que coisa incrível Mano Temos a abelha coruja aqui Mano como assim Eu não vi O Tia O Ubi Box Como assim Eu não vi O Tia Ubi Box Eu tô vendo na edição Cara mentira Eu não acredito Que eu nunca Se a gente olhar bem Descendo aqui pra baixo Galerinha Olha Quem tá aqui Mano Não 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 Eu parei Eu parei Galerinha Acho Acho que já deu Né Eu acho que já Já tá passando os limites Esses mods Mano Cara Ai mano Eu não tanco não Pessoal Realmente Eu não tanco Mas não pessoal Esse é o nosso vídeo Eu tô até quase chorando Aqui de tanto rir Mano Olha isso Esses mods Cada dia mais Ficando mais Doidos Mano Não aguenta Não aguenta Eu amo Eu amo Esses mods Mas então pessoal Esse é o nosso vídeo Deixa o likezão aí Esse vídeo eu gaguejei muito Então me desculpem A minha dicção Hoje tá bem ruim Eu tô gravando cedo Acho que é porque Eu acabei de acordar ali Tô gravando aqui Então me desculpem A minha dicção Galerinha Mas é nóis Lembrando O link E todos os nomes Dos criadores Vai tá no comentário fixado Obrigado a todos os criadores Que fizeram esses mods aqui Que eu amei demais Mas é nóis Tamo junto pessoal Fui